Olá pessoal bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e hoje eu vou te ensinar a automatizar o seu Instagram isso mesmo você vai aprender a montar uma estrutura automatizada ali no seu Instagram assim dizer como funciona todo mundo que comentar qualquer publicação sua Reels é Store vai receber automaticamente uma mensagem no direct e sabe o que que é melhor é se a pessoa te mencionar também vai receber uma mensagem e essa mensagem já é um funil completo onde você pode oferecer um produto pode vender pode convidar para um grupo do WhatsApp pode chamar a pessoa para alguma outra publicação outro Instagram no canal do YouTube você escolhe infinidades de coisas que que você pode fazer e legal que essa automação ela pode ser feita no Instagram pode ser feita em páginas do Facebook em diversas outras plataformas então vamos direto para o vídeo mas esse vídeo vai ser focado realmente na estrutura pro Instagram tá bom galera então vamos lá automatizar o seu Instagram pessoal então vamos lá esse aqui é o meu novo Instagram tá e eu vou automatizar esse novo Instagram já vai seguindo aí também vou deixar o link dele na descrição e olha só que tipo de automação que eu vou fazer nele tudo que eu postar né eu posso induzir as pessoas a comentarem então quando a pessoa comentar compartilhar qualquer coisa que elas fizer vai ter uma automação feita na Snap boot é uma ferramenta de chat bot né então tu consegue trabalhar com páginas e também com Instagram pode ver como eu conectei aqui todas as páginas desse perfil aqui já junto com essa página puxou meu Instagram que é esse aqui eu sou o Pedro Nogueira que é esse mesmo Instagram então o que que eu vou fazer eu vou fazer eu vou criar né vou ativar aqui é o boot dela para criar um funil como eu vou vir aqui em gerenciador de boot e vou mudar aqui em cima a engrenagem para Instagram tá vendo e aqui dentro eu vou deixa eu copiar isso aqui para mim já utilizar junto ali quer ver vamos lá e eu vou criar um funil do zero como que funciona o funil aqui do zero abrir isso aqui para gente ter uma noção e vocês vão entender tá aqui é o funil do zero e eu vou criar aqui vamos lá selecionei Instagram que eu quero vou criar novo fluxo e aqui eu vou criar um fluxo para toda vez que alguém comentar receber essa mensagem direto no direct então vamos lá vou colocar aqui uma palavra-chave de gatilho posso colocar Olá Oi Oi quero começar é deixa eu botar aqui e é oportunidade Oi e quero beleza feito tá vendo que eu criei um gatilho aqui ou seja qualquer palavra-chave dessa já vai acionar mas não necessariamente precisa ser uma palavra-chave dessa qualquer tipo de comentário vai acionar o gatilho então vamos lá eu vou puxar aqui para acionar o fluxo qualquer interação a minhas publicações aciona o fluxo publicações que eu digo de comentário né qualquer comentário aciona o fluxo então vamos lá o nome do funil vai ser é o nome do Instagram eu sou Pedro Nogueira um tá vendo beleza e toda vez que alguém comentar vai receber automaticamente uma mensagem em texto no direct eu ver dizendo o seguinte ó Olá fulano de tal vou dar uma super aula gratuita na quinta-feira te ensinando de uma vez por todas como faturar em dólares todos os dias automaticamente direto do Google para participar clique no link e entre no grupo tá vendo que legal galera automaticamente as pessoas vão receber essa mensagem vou salvar aqui para gente testar né vou fechar aqui antes de testarmos preciso ativar ela para ativar ela a gente precisa vir aqui em campanhas ó e ver como que está ativadas todas as demais ó aqui ela está ativada no resposta de comentário completo então vamos ativar aqui ó resposta de comentário incompleto vamos habilitar e aqui a gente vai colocar o seguinte ó resposta genérica para todos os comentários ó deseja responder os comentários sim ó não vou ocultar não vou esconder fazer comentários de comentários depois da resposta ao nome da campanha que eu vou colocar resposta Instagram tá vendo e aqui eu vou colocar um comentário modelo para todas as para todos vou botar alguns modelos de comentários vamos lá aleatório eu posso abrir aqui um conchetes e colocar aqui o comentário um ó vamos lá aqui ó pulando de tal ó obrigado pelo seu comentário e salve e esse poste salve esse poste para para mais né não não salve esse poste não obrigado pelo seu comentário ó não esqueça de nos seguir e aí aqui eu vou botar uma barrinha para separar esse comentário e vou colocar aqui outro comentário olá o fulano de tal amei seu comentário e o fulano de tal amei seu comentário e o fulano de tal amei seu comentário e o fulano de tal é importante para nós o fulano de tal amei seu comentário e aí aqui eu vou fechar o conchetes tá vendo porque fica com três modelos de comentários distintos e a resposta automática é aqui ó o o fulano que a gente criou chamado eu sou Pedro Nogueira beleza feito isso eu posso enviar vai ficar salvo aqui e olha só que legal modelo de resposta automática que eu sei se ele não tem nada aqui mas ele vai ficar aqui como modelo de resposta né o comentário ó tá vendo qualquer resposta de comentário ele vai enviar aquilo ali e mandar o fulano em qualquer comentário tá bom e aqui mencionar deixa eu ver resposta o que que tem ativado aqui se tem alguma resposta genérica para comentários vamos ver deseja responder comentários de um usuário várias vezes pode ser sim a resposta ao comentário genérico para todos aqui eu posso colocar menção e aqui eu posso colocar isso aqui ó tá vendo automaticamente automaticamente também para para responder o comentário vamos lá olha só pessoal aqui existem diversos segredos no funil por exemplo se você vim aqui no funil aonde você criou é o seu Instagram no caso né você tem algumas configurações iniciais ou configurações gerais eu acho deixa eu ver fazer configurações de botão é essa mesma configurações de botão de ação por exemplo quando alguém me mencionar no Store automaticamente ele vai essa resposta aqui ó print aumenting me então vou substituir eu vou falar o Olá pulando de tal ó aqui ó ó pico ó deixa eu botar aqui ó muito obrigado por e me mencionar em seu Stories e desejo muito sucesso e sucesso tá vendo toda vez que alguém me mencionar no Store automaticamente vai receber essa mensagem vamos ver toda vez que alguém é deixa eu ver aqui o que que é isso aqui é que eu acho que é para pessoa deixa eu traduzir aqui pessoal eu não sei é muita função lá desculpe não encontramos nenhum conteúdo para mostrar vou só traduzir isso aqui porque é bom traduzir e que deve ser alguma alguma coisa que a pessoa não consegue encontrar é uma história privation aqui ó obrigado por seu comentário em meu história quando alguém comenta o história da gente então vou colocar aqui ó falando de tal né pulando de tal eu vou botar aqui muito obrigado pelo seu comentário em meu história tá ótimo beleza vamos salvar vamos ver o que mais tem que é o Store esse aqui é o primeiro que a gente fez eu acho que é isso agora é vamos ver esse aqui alguma mensagem privada deixa eu ver traduzir aqui para a gente ver como você excluiu sua mensagem queremos garantir que o nosso bot não salve nenhuma de suas mensagens portanto não será salvo em nosso bot obrigado isso aqui é só para se a pessoa excluir a mensagem ali provavelmente ele vai dar esse aviso para dar esse aviso para a pessoa salvar aqui também traduzido e acredito que está pronto o nosso funil galera no Instagram como que a gente faz para testar vamos lá vou testar para vocês ver é só que tem que testar com Instagram e não esteja boot ativado o que vai ser difícil porque eu tenho o boot ativado nesse Instagram aqui no Nogueira eu vou apagar o boot dele porque eu não vou mais utilizar esse Instagram como eu mencionei para vocês lá até limpar as configurações de eu nem vou limpar as configurações de botão de bot dele não só vou realmente desativar ali o boot para esse para esse Instagram aqui apagar ok é perfeito acho que já funcionou deixa eu ver aqui como é que vai ser aqui na configurações gerais e botão de ação acho que não preciso nem mexer Beleza vamos fazer o teste pessoal aqui tá certo Instagram tá feito depois eu tenho que terminar esse Instagram ajeitar ele vamos mudar a nossa conta aqui Instagram e provavelmente primeiro eu tenho que deixar que esses gerenciadores de anúncio mudar aqui de perfil do Instagram e o Facebook na verdade colocar outro perfil de Facebook o lugar e que ele é vinculado ao Instagram aí eu venho aqui em mudar e vamos atualizar a página novamente eu vou mudar eu quero mudar para outro e se não é bom mas aí também quer vacilar comigo você esse Instagram não é rolar eu vou tentar sair dessa conta ou trocar de conta melhor sair de conta Oi e vamos entrar e na outra né vou entrar com Facebook vamos lá entrar e entrar nessa aqui o que é o Instagram antigo e olha o entrar tá bom o Facebook é bugado pessoal não é só para mim não é para todo mundo esse Instagram que nem existe mais mas ele assim correto vamos ver esse e em algum ele vai entrar e fechar e sair também não é é bom Facebook não quer entrar e tá bom não tem problema não quer entrar em nenhum e vamos mudar o perfil novamente entra em outro momento só para mim testar com vocês não vou deixar de testar ao vivo não quero mudar também nada para vocês verem aqui e realmente a configuração foi feita ao vivo e tudo funciona inclusive eu vou deixar o link dessa ferramenta chamada Snap Boot Messenger para vocês tá bom então se vocês quiserem adquirir vai tá ali na descrição vai tá na descrição do e desse vídeo vamos abrir aqui Instagram né tudo de novo entrar com o Facebook vamos ver se vai parar de zoar e não quer parar de zoar então vamos abrir uma nova guia aqui aí vamos lá entra logo e eu espero que agora vá é pessoal dessa vez foi com outro Instagram só tem que achar aqui nela o meu perfil lá novo e seguir com essa conta também acessar link a seguir vamos lá e vamos fazer os testes ou ver essa essa publicação aqui por exemplo vou curtir vou comentar Oi tá vendo vamos ver se a gente vai receber uma mensagem no direct conforme e é para acontecer pessoal aqui né no direct já chegou a mensagem olá vou dar uma super aula gratuita tal 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 participe do grupo se eu clicar aqui eu vou para um grupo do WhatsApp tá vendo legal está funcionando vamos fazer mais alguns testes por exemplo aqui e vamos comentar alguma coisa aqui eu não sei se emoji contabiliza na verdade ela comentar qualquer coisa só só para ver se vem também agradecimento ao comentário ó vem sim muito obrigado pelo seu comentário em meus Stories eu pegar aqui também e agora e deixa eu ver aqui abrir abrir o perfil novamente pegar essa mesma publicação compartilhar aqui no no deixa eu ver se tem como compartilhar no meu store acho que não tem pelo menos não por aqui então se eu vir aqui acho que aqui não não tem nem como eu publicar um store mas galera se eu mencionar já vai acontecer a mesma coisa que eu configurei lá vai funcionar tudo certinho ou seja essa ferramenta que ela é surreal ela é muito boa que além de você fazer chatbot com as páginas você consegue fazer com o store você tem várias opções você consegue postar também ó automaticamente em várias perfis de Facebook de Instagram tudo ao mesmo tempo e diversas outras opções espero que tenham gostado e essa foi a dica de hoje